Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma semana de estudo. Essa semana nós vamos começar a estudar os grupos de animais invertebrados, certo? Semana passada, só recordando bem rapidinho, semana passada a gente viu, começou, na verdade, o reino dos animais. O reino dos animais é dividido em dois grandes grupos, como é dos cinco reinos de seres vivos que existem, o reino dos animais é o maior de todos, é um reino muito grande. Então, o reino dos animais foi dividido em dois grandes grupos, o grupo dos animais invertebrados e o grupo dos animais vertebrados. Então, primeiro a gente começa estudando os animais invertebrados. Que muita gente pensa que podem ser o grupo de animais que menos existem do que os vertebrados, mas muito pelo contrário, tá? Existem muito mais animais invertebrados no nosso planeta do que animais vertebrados, tá bom? Então, apesar de que a gente conhece menos os animais invertebrados, mas eles existem em uma quantidade muito maior do que de animais vertebrados, tá? Quando a gente faz uma comparação de quantidade, a gente tem, assim, uma população de animais invertebrados no nosso planeta infinitamente maior do que de animais vertebrados. É que nós conhecemos, nós temos mais conhecimento, né, dos animais vertebrados. É muito mais fácil pra nós conhecermos peixes, né, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, né? E já os animais invertebrados, já é um pouco mais difícil, né, sendo que uma grande maioria, como é, por exemplo, os dois grupos que a gente vai começar hoje, uma grande maioria dos animais invertebrados, dos filos, né, de animais invertebrados, são de animais marinhos, tá? Que estão aí no mar, no oceano. Por isso, não são tão conhecidos da gente, tá? Mas eles existem, assim, numa quantidade enorme, gigantesca, tá? Então, a gente vai começar o estudo por eles, pelos animais invertebrados, pelos menos conhecidos de todos nós, certo? Lembrando que são oito filos de animais invertebrados, tá? Só pra gente reforçar, animais invertebrados são aqueles animais que não apresentam coluna vertebral, não apresentam crânio, ou seja, não apresentam ossos dentro do corpo, tá bom? Então, animais invertebrados, eles não apresentam um esqueleto interno, não apresentam ossos dentro do corpo, nem coluna vertebral e nem crânio, tá bom? Nós vamos começar, então, a estudar esses oito grupos, oito filos de animais invertebrados. Nós vamos começar pelos dois primeiros, certo? Que é o tema dois. No tema dois, a gente vai começar, então, pelo primeiro e o segundo grupo de animais invertebrados. O primeiro grupo de animais invertebrados é o grupo dos poríferos, é o filo porífera, tá? E o segundo grupo de animais invertebrados é o grupo dos quinidários, é o filo quinidária. Olha, nesses dois grupos, a grande maioria de representantes de animais que fazem parte desses grupos, são de espécies marinhas, tá? Existem algumas espécies de água doce também. Algumas espécies de água doce que podem ser encontradas em rios, lagos, mas, assim, a grande maioria, cerca de 98% das espécies de poríferos e quinidários de animais, poríferos e quinidários que existem, são espécies marinhas, ou seja, espécies que só são encontradas em água salgada, nos oceanos, tá bom? Nós vamos começar, então, pelo primeiro grupo, o primeiro filo, que é o filo porífera. Agora, nesse filo aqui, no filo dos poríferos, estão os animais conhecidos popularmente por esponjas, tá? As esponjas, como essas daqui, pode parecer estranho, né? Quando vocês olharem lá no livro de vocês, esse tema começa na página 112, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, eu quero que vocês abram o livro, tá? Pra acompanhar também a leitura do texto no livro de vocês, tá bom? Então, ele começa lá na página 112, esse tema. Então, a primeira página desse tema tem lá uma grande colônia de esponjas. São várias esponjas juntas, formando uma colônia, tá bom? Essa é uma das espécies de esponja que existem. Então, tem outras espécies diferentes de esponja, mas todas são espécies de esponjas, tá bom? Todas as espécies de esponjas que existem, as várias espécies diferentes de esponjas que existem, todas pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo filo de animais invertebrados, ao filo dos poríferos, tá bom? Ao filo porífera, certo? Perceba que são animais que nós chamamos de animais, vamos aprender já esse nome, são animais césseis. O que significa essa palavra? Césseis, tá até escrito aqui em cima no texto, olha. São césseis. Césseis significa que são animais que vivem fixos, tá? São animais que vivem fixos, não são animais que vivem nadando na água, tá bom? São animais que vivem fixos, presos a uma rocha, ao substrato, ao fundo do oceano, tá? Então, são animais que vivem fixos. Pode parecer estranho, mas são animais, tá bom? Então, isso daqui é uma colônia de um tipo de animal invertebrado, as esponjas marinhas, tá bom? As esponjas, a gente diz que as esponjas, os poríferos, são animais filtradores. Por que são animais filtradores? Porque conforme a água entra no corpo delas, e a gente vai ver como isso funciona, a água, ela sofre como se fosse uma espécie de filtração, tá? Todas as substâncias, né, todas as partículas que tem na água, conforme vai entrando no corpo da esponja, vai ficando dentro do corpo da esponja, tá? Inclusive, o que serve de alimento pra ela, tá? Então, a gente diz que são animais filtradores, certo? Nesse caso aqui, essa esponja, tá até escrito aqui na legenda, que é importante vocês lerem depois, é um tipo de esponja grande, tá? Ela pode atingir até um metro e meio de comprimento. Muitos outros animais marinhos utilizam essa espécie de esponja como abrigo, por exemplo, tá? Abrigo pra se alimentar, pra se proteger, né, de outros animais, tá? Então, muitos peixes, muitos, algumas espécies de camarões, equimodermos, outros animais invertebrados, podem viver dentro, tá, do corpo dessas esponjas pra se abrigar e pra aproveitar, inclusive, o alimento, tá? Porque dentro do corpo da esponja, dá pra ver aqui, mais na parte de baixo da foto, dentro do corpo da esponja é oco, tá? Ela é oca por dentro, certo? Então, muitos animais, outros animais, podem se abrigar dentro do corpo da esponja, tá bom? Vamos, então, estudar mais especificamente como é o corpo de uma esponja. Então, aqui, olha, na página 113, a gente tem um esquema mostrando mais ou menos, aqui já é um desenho, não é uma foto, é um esqueminha mostrando mais ou menos como é, né, o corpo de uma esponja, tá? Uma esponja, essa é uma outra espécie de esponja, uma esponja menorzinha, tá? É uma representação esquemática, né, um esqueminha, mas de uma outra espécie de esponja, tá? É uma esponja que lembra mais um formato de um vaso, tá? Mas ela vive fixa também, nenhuma esponja é livre, natante, né, que a gente fala, ela não vive nadando na água, elas são todas fixas, são todas césseis, tá? E todas elas, isso sim, todas elas são ocas por dentro, tá? Então, elas têm uma estrutura que forma a base do corpo delas, tá? E toda a estrutura que forma a base do corpo da esponja é formada por células especializadas. Então, aqui estão escritas algumas das células que formam, né, a estrutura do corpo dessa esponja. Então, vamos entender algumas das principais partes e algumas das principais células que formam aí a estrutura do corpo de uma esponja. Primeiro, vamos identificar o nome dessa parte interna, né, lá de dentro, porque essa parte aqui é como se estivesse cortada, tá? Da esponja. Então, esse oco aqui dentro da esponja nós chamamos de átrio, certo? É a parte, é a cavidade interna, né, do corpo da esponja. É o oco, tá? De dentro da esponja. Nós chamamos de átrio, tá bom? Essa abertura que a esponja tem na parte de cima do corpo dela nós chamamos de ósculo, tá? Então, é o ósculo, a abertura que a esponja tem na parte de cima do corpo. Aqui é onde ela se fixa, né, no substrato, numa rocha. E aqui são algumas das células que compõem aí a estrutura do corpo de uma esponja. Então, vamos ver aqui algumas dessas principais células. Então, vamos lá. Começando aqui pelos coanócitos. Os coanócitos são células que são, fazem parte da parede, né, do corpo da esponja. E são células que elas têm uma espécie de um, tipo de um pelinho, que nós chamamos de flagelo, tá? Essas células são importantes porque elas, através do batimento desse flagelo, ajudam a circulação da água dentro do corpo da esponja, dentro desse átrio da esponja, tá? Então, elas também ajudam na captura do alimento para a esponja. Aqui, outro tipo de célula, olha, os amebócitos. São células que ajudam a originar outras formas de célula para o corpo da esponja. É como se fossem células primárias que ajudam a originar outras células que a esponja pode precisar, certo? Aqui são os porócitos. Porócitos são as células que formam a parte mais externa do corpo da esponja, que formam a parede, vamos dizer assim, tá? Porócitos é como se fossem a parede externa do corpo da esponja, tá? Essas células, elas são meio que abertas, tá? Então, elas são como se tivesse um furinho. Então, pessoal, o corpo da esponja é como se fosse cheio de furinhos, cheios de abertura, tá bom? Por isso, vamos entender como que é o sentido da água no corpo da esponja. Porque muita gente pensa que a água entra por essa abertura aqui de cima na esponja, mas não é. A água no corpo da esponja entra justamente pelos poros da esponja, tá? Então, a água entra por esses espaços aqui, olha, por essas células que são meio que furadas, vamos dizer assim, tá? Pelos porócitos, tá bom? Pelos poros, pelos buraquinhos que a esponja tem ao longo de toda a sua, da sua parte externa do corpo. Então, a água vai entrando por aqui. A água vai entrando e caindo dentro dessa cavidade aqui, olha, do átrio. Conforme a água vai entrando, a água, ela não vai entrando sozinha, a água, ela vai entrando levando tudo que ela tem dissolvida. O que a água do mar pode ter? A água do mar pode ter nutrientes, pode ter larvas, né, de outros animais, pode ter, tem o oxigênio, tá, dissolvido, que ela precisa para respirar, tá bom? Então, tudo que a esponja precisa, a água está levando para ela. Conforme a água chega aqui dentro, o que a esponja precisa, ela vai absorver. Por exemplo, o alimento que essa água levar aqui para dentro, as células que vão fazer a digestão vão capturar esse alimento. Uma das células que vão ajudar a capturar o alimento é o coanócito, tá? Então, o coanócito vai ajudar na captura desse alimento. Se a água levou uma partículazinha de alimento aqui, o coanócito vai ajudar a pegar esse alimento, tá? Para a esponja se alimentar. Oxigênio, as células também vão absorver o oxigênio, que a água também está levando, porque tem oxigênio na água do mar também. E conforme a água vai entrando, ela tem que sair, né? Porque senão a esponja explodiria, né? Ela vai entrando e aí ela vai saindo aqui pelo ósculo, olha. Por isso que tem essas setinhas aqui. As setinhas vermelhas, olha, elas estão indicando a entrada da água e aqui a saída da água pelo corpo da esponja. Então, a água entra pelos porócitos e sai pelo ósculo. é a abertura por onde a água sai. É por isso que nós dizemos que a esponja são animais filtradores. Nesse processo, conforme a água entra pelos poros e sai pelo ósculo, é como se a água estivesse sendo filtrada, tá bom? Se por acaso as esponjas estiverem num lugar onde a água esteja muito poluída, o que vai acontecer com as esponjas? Essa água poluída vai entrar também pelos porócitos, vai entrar pelos poros, pelas aberturas que ela tem no seu corpo. Conforme essa sujeira vai entrando junto com a água, essa sujeira infelizmente também vai ser absorvida por ela, porque infelizmente a esponja não vai conseguir separar a sujeira da água. Ela vai acabar infelizmente absorvendo a sujeira também, tá bom? E isso pode levar as esponjas à morte. Por isso que nós dizemos em ecologia, na ecologia marinha principalmente, nós dizemos que as esponjas, pessoal, elas são indicadores da qualidade dos oceanos. Nos lugares, nos oceanos, nos mares que a gente encontra grandes quantidades de colônias de esponja, geralmente nós consideramos esse oceano com qualidade da água extremamente limpa, tá? Porque significa que se tem bastante colônia de esponja se desenvolvendo, significa que a água está de boa qualidade, está limpa, não está com grande quantidade de substâncias tóxicas. vocês lembram no final do ano passado, no final de 2019, que aconteceu aquele problema especialmente que atingiu a região nordeste, mas que chegou até também aqui no sudeste, do derramamento daquela substância tóxica, né, de petróleo, de óleo, né, na verdade ninguém soube especificar bem o que era aquele material, né, era um óleo extremamente grosso que atingiu as praias principalmente do nordeste, né, em várias regiões muitas e muitas espécies marinhas especialmente colônias de esponjas foram afetadas, tá, e outros animais marinhos também, tá, porque infelizmente essas substâncias tóxicas acabam sendo absorvidas pelas esponjas, tá bom? Então, essa é a estrutura básica aqui das esponjas, certo? E como que as esponjas se reproduzem pra gente encerrar sobre os poríferos? As esponjas, elas se reproduzem tanto da forma assexuada quanto da forma sexuada. Algumas esponjas podem se reproduzir da forma assexuada gerando um brotinho, tá, então, normalmente, em colônias, como nesse caso aqui da foto, olha, nesse caso aqui da foto, a gente pode até ver algumas esponjas, elas podem ir, olha só, elas podem ir gerando brotos, tá, brotinhos, então, numa mesma colônia, podem ir surgindo brotos de uma nova esponja, então, essa é uma forma assexuada dela se reproduzir, tá bom? Agora, as esponjas também podem se reproduzir de maneira sexuada, porque existem algumas esponjas que têm diferenciação sexual, ou seja, tem as esponjas masculinas e as esponjas femininas, tá, então, as esponjas masculinas vão produzir gametas masculinos, espermatozoides, e tem esponjas femininas que vão produzir os gametas femininos, os óvulos, então, as esponjas masculinas lançam, jogam na água, né, pelo ósculo, eliminam os espermatozoides, os espermatozoides costumam nadar até uma esponja feminina, e entrando na esponja feminina, fecunda o óvulo, acontece a formação de uma larva, né, e aí, essa larva se fixa, né, no substrato, e aí, começa a se desenvolver numa nova esponja, certo? É assim, então, que algumas esponjas se reproduzem também da forma assexuada, tudo bem? Então, esse é o primeiro grupo de animais invertebrados, o grupo dos poríferos.